Muita gente me faz essa pergunta nas minhas redes sociais. Junior, qual que é a diferença entre LAND e BORROW? Vou te explicar agora. What's up, learners? Junior Silveira, o mensageiro da brilhagem, para te explicar a diferença entre LAND e BORROW. Vamos lá, vamos explicar. Mas antes disso, quero dizer que está chegando aí o prêmio Influence Me, que premia os influenciadores da internet, claro. E ano passado nós ganhamos na categoria Educação, o primeiro professor de inglês a ganhar essa premiação muito legal. E esse ano tem a segunda edição. Então eu quero pedir encarecidamente, se você achar que sou digno do seu voto, se você gosta do meu trabalho, gosta dos meus conteúdos, que você acesse lá na descrição quando esse vídeo terminar, tá bom? Acesse o link na descrição e coloca lá Junior Silveira, escreve Junior Silveira na categoria Conhecimento e Educação, ok? Tem outras categorias lá também, você pode pular, pode votar no seu influenciador favorito, se você quiser, mas você pode pular e quando chegar na categoria Educação, não se esquece. Junior Silveira, dá um ok, confirma, vamos ser felizes, divulga para todo mundo, para a gente poder levar esse prêmio. Seria incrível, ajudaria muito o meu trabalho, ok? Então, conto com você para votar em mim no prêmio Influence Me. Agora, vamos para a dica. Land significa emprestar e borrow significa pegar emprestado. Tem uma diferença. Land, emprestar, quando você empresta algo para alguém. Claro, e borrow, você não está emprestando, você está pegando emprestado. Tipo, oi, estou pegando, tchau. Borrow, certo? E land, você autoriza. Borrow, você já vai catando. Vou dar aqui alguns exemplos. Can you lend me your pen, please? Can you lend me your pen, please? Você pode me emprestar a sua caneta, por favor? Estou pedindo autorização, eu não peguei ainda. Can you lend me your pen, please? Ok. Outro exemplo aqui que eu anotei. Can you lend me your car? Essa é a mais complicada do cara emprestar. Can you lend me your car? Você pode me emprestar o seu carro? Estou pedindo autorização. Agora, borrow é o seguinte. Anotei, vou colocar aqui mesmo para não ficar difícil para o Flash editar. Vamos agora para borrow, que é pegar emprestado. Could I borrow your iPhone? Could I borrow your iPhone? Eu posso pegar emprestado o seu iPhone, ok? Então, a grande diferença, learners, é land, é emprestar, e borrow, pegar emprestado. É isso. A gente não usa pegar em tudo para português, né? Pega aqui, eu peguei e falei assim. Eu fico pensando, ah, eu peguei e falei assim. Você pegou o quê para falar? Eu fico, sempre que uma das pessoas estão conversando comigo e falam isso, eu fico, você pegou o quê? Aí eu peguei e fui lá. Você pegou o quê para ir lá? Enfim. É, tá bom. Lembra disso na hora de você falar borrow, ok? Essa é uma dica rápida, meio que básica, mas que muita gente ainda patina, né? Tem dúvidas sobre isso. Então, eu acho muito legal passar, porque muitas pessoas podem estar em nível avançado, intermediário, e às vezes, né? Escorregar numa dessas. Então, isso é absolutamente normal. E agora você sabe a diferença, ok? Gostou dessa dica? Então, deixa o like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se no canal, dedada no belzinho, dedada no belzinho, dedada aí nos corações no Instagram, dedada também no Facebook. Compartilha aí com todos os seus amigos para ajudar a espalhar o meu trabalho para as redes sociais. Você ajuda muito o meu trabalho assim, ok? Então, that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembre-se de todos vocês, lembre-se. See you around. Bye. Bye. Tchau. 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 Tchau.